Olá os amigos que acessam o canal que eu adio vídeo informativo o Banco Inter também já está à disposição o Pixi Saque e o Pixi Troco saque simples e rápido mais acesso faça saques em estabelecimentos e comércios comerciais ou em caixas eletrônicos que disponibiliza o serviço custo zero de internet no Inter Pixi Saque e Pixi Troco são gratuitos os limites de estabelecimento também não cobra pelo serviço limites e seguros limite diários e noturno para suas transações você pode conferir e ajustar os seus limites e no menu meus limites e agora aqui apagar com o QR e recorda que isso aqui já é outra história tá isso aqui que entrou também no Banco Inter a mesma função que tá entrando em todos os bancos só falta o comércio começar também a fazer também gente eu tenho parceria o vídeo é informativo eu tenho parceria com PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só o link que deixa no canal e executar sua compra a ser feliz moderninha de mato com câmera na frente câmera atrás para estilete sistema operacional Android 4G moderninha eu também deixo e para que fone também são sete máquinas Obrigado a todo mundo comprar máquinas do meu perfil eu também deixo o link aí do Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Obrigado a todos que seguem o canal e a máquina do Mercado Pago eu deixo o link também Obrigado a todos compra a máquina lá do Mercado Pago nesse link você tem acesso aos quatro máquinas do Mercado Pago Obrigado aí também a todos compra a máquina do Mercado Pago quando passar o comercial vídeo comercial para ajudar o canal se inscreva no canal dá um joinha estamos juntos vamos em frente coisas vai acontecendo ainda estou esperando o cartão Black do Banco Inter quando chegar eu faço um unboxing porque tá demorando realmente muito quando chegar eu faço unboxing só um abraço se inscreva no canal e veja os comerciais para ajudar o canal